Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você foi lá na... Diga! Os líderes lá em Balsamados, e lá foi tranquilo. Não pode fotografar também, né? Não, não só não pode fotografar, como você não pode ter, por exemplo, lenço no bolso, papel no bolso... Mas por quê? Pra você não fazer nenhum ato e tá 100% dedicado a eles. É algo assim, surreal. O que você poderia fazer com isso? Nenhuma distração. Ah, distração! Por exemplo, um papel e uma caneta, ou só um pedaço de papel. Celular nem pensar? Nem pensar. Você vai num locker, num armáriozinho, eles te dão uma chave. Tudo isso aí tá incluso no tour junto com a entrada do ingresso. Você vai, eles te dão uma chave e tal. E aí você deixa tudo pra trás, vai só com a roupa do corpo mesmo. Então, câmera, que eu tinha uma camerazinha, uma G7X, né? Deixar ela pra trás. Celular, não sei o quê. E eles te perguntam assim, umas quatro vezes na etapa. Você tem certeza que não tem nada dos seus bolsos? Já verificou? Por favor, verificar novamente. Aí você puxa assim o bolso pra fora, não tem nada. Que é o medo de vandalizar, de repente? Não sei. Eu não sei qual é o medo. E as pessoas, elas são também esperadas, né? Que todo ano elas vão lá fazer uma visita, assim, que elas... Mas tinha mais gente lá? Tinha. Realmente haviam pessoas, norte-coreanos lá. Não tava só eu ou só o grupo. Turistando. Sim. Os locais, eles colocam aquela roupa típica. Robon, não lembro como é que chamava. Tipo, um vestidão, cheio de flor, assim, bem colorido. As mulheres. E elas vão lá. Muitas vezes agradecer pelo casamento. Muitas vão agradecer que o filho entrou pro exército. É louco porque... É uma comparação meio nada a ver, né? Mas é tipo você comparar com um templo. Não sei. Ah, tá. Tipo, igual... Quase se fosse um templo. É. Igual alguém vai pra Aparecida do Norte. Entendi. Pra ver a imagem de Nossa Senhora de Aparecida e tal. Lá eles vão ver a imagem dos líderes. Muitos pedem, muitos choram. Ah, é? Você vê pessoas chorando de verdade. E mesmo que você não seja da religião, né? Não seja do país. Você é obrigado, você antes de entrar, você fala que você aceita reverenciá-los. Quatro vezes em cada lado. Tem que reverenciá-los? Obrigatório. Senão você não vai. O que que acontece? Então, assim... Abaixa a sua cabeça, sei lá, né? Eu não sei se você ia lá e tentassem... Você fez certinho o que tinha que fazer. Certinho, gente. O que que é? Assim? Agachei aqui, ó. É um ângulo de 90 graus. Você abaixa 90 graus. Aí você caminha em volta, tipo, de um aquário, assim. Aí você... Aí você vê o outro ângulo dele. Você faz assim de novo. Aí você caminha de novo. E uma pessoa por vez, tá? Ah, tá. Não tem aglomeração. Várias pessoas juntas. Não, você fica aglomerado lá esperando a sua vez. Entendi. E aí quando você... Quando chega a sua vez, você vai e tal. Aí você pode olhar, você pode, tipo... Conversar com ele. Ele fala que muita gente, de fato, se conecta com os líderes lá e tal. Não sei o quê. Meu único pensamento era... Caraca, tem 20 anos que essa porra morreu. Como é que você tá embalsamado ainda? Claro. E eu, nossa, so nice, very nice, very, very beautiful. Imagina, um corpo lá, gente, de 20 anos. E aí eu fiquei pensando, pelo estado do corpo, várias imagens já vazaram, né? Eu não quis arriscar, mas já teve gente que publicou isso aí. E de fato, o corpo tá em prefeito estado, assim. Você nem diz. E assim que você sai de lá, tem todas as condecorações dos líderes norte-coreanos. Medalhas, troféus, prêmios, tudo que eles já ganharam, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eles te dão um tempão pra você ficar lá admirando. Você fala, não, tá beleza, já vi, ok, vamos lá. E aí o Guiã, esse aqui foi o príncipe da... Não sei quem que deu. Esse aqui é o primeiro-ministro de sei lá onde. Esse aqui é a China presente show. A gente devido... E ele adorava te falar assim, ah, devido a nossa diplomacia de não sei o quê, deu. Nossa. Devido a nossa culinária de não sei o quê. Devido a nossa arquitetura... Amigo, já deu. Eu só quero ir embora dessa bizarrice aqui. E aí, beleza. E depois você passa por tudo isso. Tem um vagão, tem um trem lá dentro. Um trem gigante. Onde o líder costumava viajar. Então, quando o primeiro líder, ele fundou o partido da Coreia do Norte. E eles não chamam... Eles chamam de Partido Democrático da República Popular... Oh, meu Deus. É Partido da República Popular Democrática da Coreia. Não tem do Norte. Porque pra eles, eles não são o Norte da Coreia. Eles são a Coreia. Ah, entendi. Entendeu? E a Coreia do Sul é rebelde. Então, quando o líder entrou no poder, ele tinha um vagão real lá, que ele viajava e tal. É basicamente como se ele fosse o rei do rolê. Como se ele fosse o supremo. E tudo que ele tocou, que ele viveu, que ele... Que existiu perto dele, torna-se também sagrado. Então, é muito louco. Porque aí fala assim, ó... Esse aqui é uma caneta que ele tocou. Aí fica num vidro. Isso aqui não sei o quê. Beleza, cara. E o cara é só uma pessoa normal. Que durante... Qual que foi a história da Coreia do Norte? Quando estava tendo a Guerra das Coreias lá. O Kim Il-sung, que era o avô do atual líder. Ele liderou a Revolução. E deu um... Meio que um golpe no país. Ele está lá até hoje com a família dele. Entendeu? É basicamente essa a história. Só que... Ela foi pintada pra galera como se ele fosse o herói que salvou... É... Salvou a Coreia do Norte do imperialismo americano. Do capitalismo. É... E é muito louco você conversando. As poucas conversas que eu tive com os guias. Como eles realmente enxergam que... Lá não... Não tem oportunidade, sabe? É uma... É uma visão... Distorcida, assim. Fora, falando? Fora da Coreia? Fora da Coreia. Ah, é? Eles acham que o mundo é a... Eles acham que a China é muito legal. Muitos têm vontade de trabalhar, viver na China. Eles falam assim... Ai, eu tenho vontade de conhecer a China, né? Que falam... E eles podem? Alguns. Ah, não é tão bom. Com autorização do governo, podem ir pra China. Alguns, com autorização do governo, vão competir em Olimpíada, em Copa do Mundo. Eles vão. E alguns não voltam. Esse é um grande... É uma coisa que acontece com muita frequência, né? Que eles chamam dos desertores. Então, às vezes, o cara vai competir as Olimpíadas em um tal lugar. Que nem cubano, né? Meio que tipo cubano. Eles mandam, tipo... Uma galera pra supervisionar e ficar em cima pra garantir que o cara não vai sair. Mas o cara tá tão desesperado que ele sai. E aí, eles ameaçam, né? Isso aí. A família, né? Isso. E eu li isso não só num lugar, né? Até no começo eu falei... Cara, isso é muito exagero, né? Não é possível. Porque cada um maior de 18 anos faz que quer. Tu vai ameaçar a família? Dizem que ameaçam até a segunda geração. Até os avós. Então, tipo... Você fugir do país, eu mato sua mãe, seu avô, seu pai, seus primos. Ou então, eu coloco todo mundo num campo de trabalho forçado. Eu não lembro o número, mas é boa parte da... Tem muita... Uma grande parte da população vive em campos de trabalho esforçados ainda. E faz trabalho gratuito pro governo só em troca de comida. Literalmente. Nossa. Literalmente. Assim, de não ganhar nada. De não ter onde morar. De morar meio que num campão, assim, pra fazer trabalhos manuais que a Coreia do Norte não tem estrutura. Teve a grande fome também da Coreia do Norte nos anos 90, que matou muita gente. E desde então, o governo que já tava capenga, capengou mais ainda, fim da União Soviética. Não havia mais apoiadores políticos, finanças acabando. Por isso que o país é meio que uma cápsula do tempo. Você realmente para no tempo lá dentro. Você não vê carros novos. Você não vê... Eu acho que Cuba deve ter um pouco disso ainda, né? Tipo de... Total, cara. Aqueles carros antigos. Arquitetura, assim, né? Então você não vê chegar nada. Esse hotel que eles fizeram, acho que foi realmente a ideia pra mostrar que não, a gente não parou no tempo na hora que foda. Só que aí não tem nada dentro. Um Kinder Ovo, um Kinderzão. Mas gente, isso a gente tá falando, é o que a gente acha, né? Não vai cortar a live de novo da gente. Eu não sei, mas pode ser muito incrível. Pode ser uma made de Disney World. Nossa, deve ser demais lá dentro. Incrível, sorvete do Mickey. Incrível.